Fala galera, no vídeo de hoje é um vídeo diferente, gente, vocês nunca ouviram eu fazendo esse vídeo, então eu vou fazer hoje. Gente, como vocês podem ver, eu não tô mais viva no vídeo com o fone, né, porque esse vídeo vai tá ruim se eu mostrar com o fone, né. Então, gente, ó, essa tiara aqui, ó, como vocês podem ver, né, que já tá na minha cabeça, não precisa nem falar. Gente, essa tiara aqui é da Minnie, vamos começar, né, mostrando, meu Deus, a da Minnie. As orelhas tão meio caídas, né, gente. Agora, gente, eu vou mostrar aqui, é, vou mostrar três de vez, três tiaras de vez, pra o vídeo não ficar tão louco. Ui, essa azul, gente, é muito bonitinha, essa amarela e essa daqui, gente. Ui, agora eu vou mostrar essa daqui de vez, né, logo pra terminar o vídeo. Essas, 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 essas aqui, azul, gente, essa azul, essa daqui, ui, essa daqui, aqui, ai, meu Deus. Gente, é muita tiara. Ela está, ficou doido. Essa daqui, botar aqui, essa roxa. Ui, essa coloridinha. Essa daqui. E essa daqui. Dourada. Gente, tem mais, gente. Não pensem que acabou, não. Tem muitas pela frente. Gostar essas daqui de vez. E aí. Gente, essa é de gatinho. Ui. Essa amarela. E essas daqui, gente, olha, gente. Gatinhas, né, gente? Com detalhe. E, calma. Deixa eu tirar aqui. E essas daqui, gente. Essas daqui. Gente, se vocês têm... Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Então, um super beijo. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.